Sim, não precisava ter ficado na B, né? E agora, mais uma vez, o Jax aqui comete o ego de ficar... Ué! Que beleza, hein, Jax? Ué! Que beleza, Jax! Que bela kill, que reflexo, que flicada pra cima do seu parceiro! Maravilhosa kill do Jax pra cima do Nexa! Que beleza!